O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter em vigor a lei que proibiu a pulverização aérea no Ceará, técnica aplicação de defensivos agrícolas por drones ou aeronaves pequeno porte. A ação chegou ao STF por meio a ação direta inconstitucionalidade que a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil apresentou, em maio 2019. Seria inconstitucional, além prejudicar o setor produtivo do Estado nordestino. O caso começou a ser julgado pelo STF apenas em novembro de 2021, mais de dois anos após a instauração do processo. Com pedido de revisão, o ministro Gilmar Mendes interrompeu a análise no mesmo mês. Anteriormente, a relatora do processo, Carmen Lúcia, e Edson Fachin haviam votado pela rejeição das denúncias da CNA. Na nova ordem mundial, as políticas públicas devem adotar o que for necessário para antecipar os riscos de danos que podem ser causados ao meio ambiente, afirmou Carmen, em trecho de seu relatório. Seja por pulverização aérea, ou qualquer outra técnica. Os agrotóxicos usados no Ceará e em todos os outros estados do Brasil são homologados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Retoma do julgamento do STF fachada da sede do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes. Em Brasília, a Reproduz o julgamento do caso voltou à ativa na semana passada. Após Gilmar Mendes abrir 3-0 pela constitucionalidade da lei que proíbe a pulverização aérea em um estado brasileiro, maioria foi formada com os votos de outros cinco ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, André Mendonça e Luiz Fux. Até agora, ninguém votou pela inconstitucionalidade. O julgamento ocorre por meio do plenário virtual do STF, sistema pelo qual os ministros apenas indicam seus votos online. Segundo o tribunal, os dois ministros que ainda não analisaram o caso, Rosa Weber e Nunes Marx, têm até às 23h59 para registar voto. Pulverizando mitos artigo de Edilson Salgueiro publicado na matéria da centésima edição da revista Oeste.